Olá, preciosas e preciosas do canal, chegou novidades aqui na Dallas Teixante. Como prometido, toda semana tem estampas novas, né menina? E olha só, no Plus Size não é diferente. Aqui é direto do fabricante pra vocês, blusinhas a partir de 10 reais. Modelos maravilhosos. Essa no Plus Size é 15, enviamos pra todo o Brasil, tá meus amores? Dallas Teixante fica aqui na Galeria Diz, entrada pela Vitor Hugo 358, a loja 9. Bom dia, meninas. Bom dia. Olha, tu com a Dani e Lu, né? E Luce. Ó, pra atender vocês, atendimento top, a gente já tá roubando o nosso site, que é www.dalasteixante.com.br Já corre lá, vai dar uma olhadinha que tá bombando de novidades. Lá vai ter estampas exclusivas, então você vai ter sempre o melhor pra comprar. Olha só, a estampa nova do Plus Size, já vou falando, menina. Chegou essa da Leves, Arraso. Todas elas vai ter branca, preta, cinza, azul marinho, né? E off. E off também, apenas 15 reais. Aqui na loja o atacado a partir de quantas peças? 6 peças. E pra envio? 15. Ó. Olha que luxo. Essa estampa também, que é Arraso, chegou a estampa nova, apenas 15 reais. Vários modelos. Toda semana aqui vai ter novidade. E essas outras do P, M e G, só 10 reais. Olha que surpresa, menina. E o nosso croppedzinho, 8 reais. Esse cropped vai ter ele liso, né? Olha que sucesso. Tem o liso da suado também no tie-dye. Estampado, tie-dye. Na estampa da Luiz Vitton. Na estampa da Luiz Vitton. E outra. O nosso Instagram vai estar lá, na nossa modelo linda, né? Isso. Então já corre, confere, tira o print e vem fazer suas compras. Olha as novidades. Jordan, Belive, Coca-Cola. Olha como tá linda, gente. Várias novidades. Chegou essa D&G. Olha que linda Vogue. Todos esses modelos novos, 10 reais. Não tem porquê não vir comprar, hein? Qual a hora de funcionamento aqui nosso, da Galeria Tiz? De segunda a quinta, das duas da manhã, das duas da tarde. Sexto e sábado, tá quatro a duas. Olha aí, sábado também abre, tá? Quatro da manhã até uma hora. Atendimento aqui bacana. Entregamos no ônibus, correio, transportadora. E tem um site pra você receber aí na sua casa. Também tem a nossa blusinha. O camisetão tá 15, né? Camisetão 15. E essa da manga bufante também, ó. Toda princesinha que tá aqui no nosso manequim. Dá uma olhadinha aqui, Juan. Essa 15 reais. Nessa aqui, o tie-dye vai ter várias cores. Tá, meus amores? PLG também. E ainda temos toda a manga longa em promoção, com várias estampas. 10 reais. Sua camiseta linda, que já é sucesso de venda, está aqui, ó. Dallas Teixantes. Toda semana tem novidade, né, menina? Aceitamos ainda cartão, né? Sim. Aceitamos cartão também. Então, corre pra loja. Vem conhecer aqui a Dallas Teixantes. Sim.